A seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, Sessão São Paulo, por sua Comissão de Direito da Energia, tem a honra de recebê-los para o webinar Regulação e Tributação, entendendo os impactos regulatórios e tarifários da exclusão do ICMS da Base de Cálculos do Pisco Fins, que conta com o apoio das Comissões de Ação Social e Cidadania e de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Agradecemos e saudamos as autoridades que compõem essa mesa virtual, os participantes e todos aqueles que contribuíram com a campanha do agasalho. Para conduzir a abertura oficial deste evento, anunciamos a doutora Maria João, presidente da Comissão de Direito da Energia, da UAB São Paulo. Doutora, a palavra é sua. Bom dia a todos. Obrigada pelo apoio da UAB. E hoje vamos mais para um café com energia, como a gente tem sempre falado, hoje com energia e contributação também. Eu queria primeiro agradecer a todos vocês que estão nos ouvindo, agradecer aos nossos participantes que eu vou apresentar já já e agradecer também a comissão, especificamente a Comissão de Direito Tributário, que organiza esse evento com a gente, por meio da sua subcomissão de energia e tributação, presidida pela Andréia, que está aqui com a gente também, e a Faculdade FISUL, que tem um curso também dedicado ao setor elétrico. Bom, hoje temos um tema, um tema bem setorial, mas que envolve duas áreas bastante complexas, regulação e tributação. Eu lembro quando eu comecei minha carreira em tributação, que eu achava muito complexo e fui para a regulação. Agora acabei com os dois, quer dizer, não foi uma escolha nada fácil. Mas, bom, eu vou tentar lembrar um pouquinho aqui do que eu ainda sei de tributação, mas nosso objetivo maior é entender como a recente decisão sobre a matéria que a gente está tratando vai impactar ou impacta no setor elétrico, especificamente no setor elétrico. Para falar sobre isso, eu vou apresentar aqui quem está aqui hoje com a gente. Uma honra e desde já agradecendo. Caio Alves, o Caio é assessor da diretoria da ANEL, é assessor do diretor que é o relator desse processo e que ele está em cargo de discutir esse tema, é especialista em direito de energia, advogado, pós-graduado em direito público e mestrando em direito econômico e desenvolvimento. Obrigada, Caio, por aceitar nosso convite. Temos também a Ana Carolina Mattioli. A Ana Carolina é gestora executiva de Tax Group da EDP, é coordenadora do GT da Abrade, membro da Comissão Tributária de Energia da OAB de São Paulo e é advogada também, desculpa que eu me engajiguei, advogada, com mestrado em Planejamento Tributário Internacional pela Universidade La Sapienza, em Roma, e MBA Executivo Internacional pela FIA Business School. Falcone, o Luiz Felipe Falcone já é conhecido de vocês, ele sempre faz bastantes eventos com a gente, é diretor regulatório da EDP, é advogado, mestre de economia pela Paris Pantillon Sorbonne e é diretor, já falei que ele é diretor e é membro da nossa Comissão também de Energia. Temos também a Andrea, a Andrea é coordenadora da Subcomissão Tributação e Energia da OAB de São Paulo, é coordenadora executiva do grupo de estudos dedicados aos métodos alternativos de solução de controvérsias em matéria tributária da FGV, Direito de São Paulo, e mestre em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Obrigada a todos vocês. Bom, hoje a gente vai tratar de um tema que é sobre, para a gente compreender e entender os impactos regulatórios e tarifários da exclusão do ICMS, da base de calco, do PIS e da COFINS, uma sopa de letrinhas que a gente vai ouvir a Andrea e a Ana explicar para a gente. Mas, basicamente, para pôr um contexto, uma decisão de 2017 do Supremo Tribunal Federal que julgou que o ICMS não comporia mais a base, que não deveria compor a base de calco do PIS e da COFINS. Bom, recentemente houve uma decisão em embargo de declaração, em março de 2021, e essa decisão vai ter diversos impactos no setor elétrico, em todos os setores, mas no setor elétrico que a gente discute hoje em particular. O importante que eu quero destacar, antes de mais nada, é que a nossa discussão aqui vai se ater ao setor elétrico pelas especificidades desse setor, não só por ser regulado, mas por ter sujeito a uma regulação por incentivos, que a gente vai discutir um pouco também, por ter tarifa e por também ter o princípio da modicidade, ou seja, a nossa discussão tem esse escopo resumido, vamos dizer, delimitado, da gente tentar avaliar o impacto no setor elétrico, sem prejuízo, obviamente, de haver discussão sobre outros setores e de modo mais geral. Vou passar a pedir agora, passar a palavra para a Andréia, para ela fazer também suas considerações e a gente começar o nosso evento. Por favor, fique à vontade para mandar questões, a gente vai procurar responder na medida do possível e agrupando por assunto e direcionando, como sempre fazemos. Obrigada. Andréia, com você. Bom dia, Maria João. Muito animada aqui em participar desse Café com Energia. Adorei o nome. Agora, Café com Tributação também. Achei ótimo. Muito bom estar aqui novamente com pessoas tão queridas, pessoas com quem eu dialogo já faz bastante tempo, como é a Carol, que além de amiga, cliente, participante junto comigo ali da Subcomissão de Tributação e Energia, a gente tem uma relação muito próxima. com você, que a gente desenvolveu esse diálogo, né, Maria João, com você, com o Falcone e agora com o Caio. E eu acho muito bacana a gente estar aqui reunido, porque esse tema, discussão do SMS da base do Piscofins para o setor elétrico, com as suas especificidades, é algo que tem muita repercussão e que a gente deve, no fundo, olhar por várias óticas. E aqui, acho que cabe a Carol e eu trazermos um pouco da ótica tributária, conforme a gente tem discutido dentro da Subcomissão de Tributação e Energia, que é um braço da Comissão de Direito Tributário da UAB São Paulo, presidida pela Tatiana Ipsiteri. Então, a Carol, ela terá a oportunidade agora de abordar os principais aspectos e as ponderações sobre essa perspectiva tributária, que colaborará, então, para essa discussão mais ampla, trazendo todas essas ponderações de vocês também, do aspecto regulatório, eventualmente até cível, para que a ANEL, dentro desse contexto de avaliação do processo do qual o Caio é responsável e que têm sido feitas consultas públicas, a gente possa, então, tirar dessa sopa de letrinhas e desses vários olhares alguma conclusão que seja bastante frutífera para o setor como um todo, que eu acho que a gente não pode esquecer da ANEL como um órgão regulador e educativo das condutas do setor e para a sociedade como um todo. Então, eu agradeço mais uma vez pela nossa oportunidade de sermos aqui ouvidas. Obrigada, Andréia. Ana, como combinamos, Caio? A Ana vai pôr o contexto para depois a gente ouvir o regulador. Ana, por favor, com você. Bom dia a todos e todas. Primeiramente, eu quero agradecer o convite feito pela doutora Maria João Amorim e aproveitar também essa oportunidade para dizer o quanto eu admiro como profissional, que está totalmente à frente dos temas regulatórios super complexos, né, que realizando aí um excelente trabalho como presidente da Comissão de Energia da OAB. Saúdo a Andréia também, né, temos aí uma longa trajetória juntas, como ela já mencionou. Temos trabalhado há mais de 15 anos, aliás, 10 anos juntas, né, não é tanto tempo assim, né, Andréia? Acho que 10 anos, 15 anos, bastante tempo. A Andréia é uma referência no direito tributário, como advogada, professora, coordenadora da subcomissão. Eu também admiro muito, quero dizer aqui publicamente, o trabalho que ela tem feito no Women in Tax, colocando, posicionando cada vez mais as mulheres do direito tributário, dando mais visibilidade, incentivando, estimulando. Acho muito bacana esse trabalho que a Andréia faz. Fico aqui muito honrada também participar desse evento junto com o Caio Alves, que é o grande protagonista, né, que vem aqui representar a ANEL, num tema tão valioso, tão complexo. Sem falar do Luiz Falcone, referência no setor, com larga experiência, com quem eu tenho a sorte de trabalhar e aprender um pouco, até dia a mais, sobre regulação. Bom, feita essa saudação, eu gosto muito de participar desses eventos em que a gente tem oportunidade de mostrar toda a nossa admiração pelas pessoas, né, acho que, como a Maria João comentou, quem trabalha com regulação e tributação tem um empenho forte, porque são temas complexos, não é muito, não é muito simples, temas complexos e muito valiosos, né, então fica aqui toda a admiração dos profissionais em geral dessa área e aos que estão aqui hoje para debater um pouco sobre o tema. Dito isso, o meu objetivo é trazer um pouco da visão tributária sobre o tema, né, destacando algumas questões que servem de apoio para a discussão regulatória. Então, na primeira parte, eu vou falar sobre a aplicação da ação em si, né, considerando a decisão do STF acerca dos embargos opostos pela procuradoria, que foi essa última e relevante decisão que tivemos agora em 2021. Depois eu vou falar um pouco sobre o repasse, mas muito no viés tributário, né, como é que nós, empresa e tributaristas, vimos isso num primeiro momento. Depois eu vou falar um pouco sobre, também do ponto de vista do empresário, como é que a gente enxerga a propositura em si das ações sobre risco-fins, né, do setor elétrico, e por último eu vou falar um pouco das ações judiciais que as empresas têm recebido, né, propostas por associações, pelos consumidores, e um pouco da dificuldade que a gente tem dentro de todo esse cenário. Falando um pouco da ação, né, em março de 2017 tivemos a decisão do Supremo Tribunal Federal, depois disso a procuradoria impôs os embargos, que foram julgados só em maio de 2021. Então, de 2017 para cá, vivemos um cenário de incerteza quanto a quanto é que seria o crédito, o que fazer com as empresas que tiveram trânsito em julgado, enfim, foram diversas situações para diversos tipos de ações e posições que as empresas tomaram na época. Fato é que depois de maio de, em maio de 2021, com essa decisão do Supremo Tribunal Federal, ficou claro que o ICMS ser excluído da base é o ICMS destacado na nota fiscal e não recolhido, né, existia muito essa incerteza, até por conta de um posicionamento que a Receita Federal tomou na época, dizendo que deveria ser o ICMS recolhido. Então, esse tema ficou claro para todos, o que já é ótimo. E depois veio a questão da modulação dos efeitos. Então, basicamente, as empresas que ingressaram com as ações até 15 de março de 2017 terão garantido o crédito 5 anos antes do ingresso da ação. Então, quem ingressou com a ação em 2006 vai ter os 5 anos anteriores a 2006. Quem ingressou em 2017, antes da data, né, 15 de março, também tem os 5 anos garantidos. E quem ingressou com a ação no dia 20 de março de 2017, por exemplo, vai ter que, ter um limite temporal do crédito a partir de 16 de março de 2017. Então, tem essa modulação de efeitos que tinha uma grande expectativa no setor, né, e no mercado em geral. E agora isso fica muito claro. E dentro das distribuidoras, né, dentro do setor elétrico, nós temos distribuidoras que ingressaram com a ação muito tempo, distribuidoras que ingressaram há pouco tempo, distribuidoras que não ingressaram com a ação. Então, nós temos todos os tipos. Depois disso, veio a Procuradoria, declarou que ela não vai contestar, né, essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, trouxe mais segurança jurídica. E a Receita Federal também já incorporou esse tema dentro de um guia prático de uma obrigação acessória, que chama EFD, mais um componente da sopa de letrinhas, em que ele explica, né, a Receita explica o que as empresas têm que fazer para tomar o crédito do PIS e COFINS a partir de março de 2017. Então, aqui muito olhando para as empresas que não ingressaram com a ação. Bom, quando nós tivemos a primeira reflexão lá em março de 2017, quando veio essa decisão, a primeira reflexão foi, poxa, temos aqui valores consideráveis, né, do ponto de vista tributário, o que a gente vai fazer? A gente tem, esse valor tem que ser repassado, não tem que ser repassado? Do ponto de vista tributário somente, sobre a ótica do que é o PIS e COFINS como tributo direto, que é diferente do ICMS, do IPI, assim como acontece em outros setores, né, não teria uma lógica de repasse. Então, isso só olhando do ponto de vista tributário, né, então quem ingressou com a ação, reconheceu o crédito, utilizar ao crédito, no primeiro, né, nesse momento, assim que tiver, né, o crédito habilitado, né, quem responde por qualquer questão relacionada a esse crédito, no caso, o setor elétrico é a distribuidora, ela é considerada contribuinte de fato e de direito. Então, a questão do repasse para o setor elétrico, ele foge um pouco da lógica do direito tributário em si, somente. Então, tanto que a gente não vê essa questão de repasse em outros setores da economia, né, é um setor muito, é algo muito relacionado ao setor elétrico, e aí as razões, a doutora Maria João já adiantou algumas, mas que eu deixo aqui para os meus colegas que sabem muito mais sobre o tema do que eu, mas só para deixar esse ponto, assim, foge do âmbito do direito tributário, tá, porque se a gente fosse olhar sobre o viés tributário, esse não seria um assunto, tanto que não é para outros setores da economia. E aí, pensando um pouco nisso, eu já falei um pouco da complexidade dessas ações, tanto que gerou todas essas discussões, e em mais de 20 anos, para uma ação ser decidida, para a tese ser definida pelo STF, né, eu queria falar um pouco aqui sobre o viés, sobre o, com a camisa de quem trabalha no departamento jurídico tributário de uma empresa, como é que a gente enxerga essas questões que versam sobre piscofins para as distribuidoras, né, porque, no fundo, é muito difícil tomar a decisão sobre ingressar ou não ingressar com uma ação que versa sobre um valor tão considerável. E eu vou explicar um pouquinho porquê, né, qual que é o racional? Primeiro, são decisões que levam muito tempo, então, quem decidiu lá atrás ingressar com a ação, jamais imaginava toda essa repercussão que ia ter tantos anos depois. Era uma ação também que não era muito acreditada, era uma ação desacreditada, ninguém confiava muito que essa tese ia vingar no Supremo Tribunal Federal. É um tema muito complexo e que traz um valor muito expressivo, né, acho que muito do ponto de vista econômico a gente achava que jamais o STF ia julgar de forma favorável, né, então foi uma grande surpresa. O tema específico do piscofins, ele é um tema complexo que envolve reapurações, ajustes de sistemas, sujeitos a revisões de auditoria, fisco, regulador, a complexidade do tema faz com que tenham diversas arestas, né, então foi preciso decidir quais que são, qual que seria o crédito do ICMS, qual que seria o ICMS, se é o destacado, se é o recolhido, quais seriam os impostos incidentes no reconhecimento do crédito, sem falar na complexidade jurídica, né, avaliação sobre qual o limite da aplicação, as questões da devolução que envolveram equipes multidisciplinárias, tudo isso envolve custo, envolve alto custo para as empresas. Sem falar que em razão desses valores altos, né, consequentemente os honorários dos advogados são honorários altos, né, normalmente as empresas elas compactuam, né, pactuam honorários pelo êxito, então, levando em consideração, né, a complexidade do tema para operacionalizá-lo, né, para colocar em prática, junto com os custos que a gente tem necessariamente para colocar essa situação de pé, né, para entrar com a ação, para refazer tudo que precisa ser feito, o risco que a empresa incorre, e pensar que a empresa, né, que o empresário não vai ter nenhum benefício em cima disso, pelo contrário, existe a possibilidade de que todo o valor tem que ser repassado, não é uma decisão fácil para as empresas, então, eu entendo, inclusive, aquelas empresas que não ingressaram com a ação, porque não é, as empresas vão pensar, as empresas que não ingressaram com a ação, elas não têm nenhum desse problema para discutir, elas não precisam discutir repasse, elas não precisam discutir, elas não precisam correr o risco da reapuração, né, de ter algum equívoco ou não, de dar receita, mudar de opinião contra o seu ICMS da nota, se não é, então, esse acaba não sendo um problema. E, assim, como é que a gente justifica hoje, né, dentro da empresa, que tivermos uma ação, transitado e julgado, os créditos vão ser todos repassados, vamos pensar nesse lado, né, e a empresa tem que pagar honorários milionários porque o tema é um tema que envolve muito dinheiro. Então, assim, em razão disso, eu entendo até as empresas que não ingressaram com a ação, as que demoraram para ingressar, porque não é uma decisão fácil, é, a gente está com uma insegurança muito grande aqui, e pensando muito nisso, é, é que a gente fala, né, será que a NEL vai permitir o repasse desses custos que as empresas tiveram? Será que não seria bacana estabelecer uma política de incentivo para que as empresas ingressem cada vez mais com as ações de PIS, para discutir o PIS e a COFINS? É, é muito complicado, porque a consequência dessa incerteza é que alguns consumidores vão ser beneficiados com as empresas que entraram com as ações e outros não, né, então, assim, como é que a gente consegue chegar no meio termo para que sempre busquem essas ações sem ter medo de saírem prejudicadas lá na frente, né, porque quando eu falo aqui dos honorários milionários, e de fato são honorários milionários, né, então a empresa está com esse problema, é, sim, e eu venho aqui, uso aqui a minha hora para falar sobre esse tema que eu acho super importante, que preocupa muito, é, os departamentos jurídicos das empresas. E nessa onda, né, também a gente vê o projeto de lei 11.4.3 de 2021, que prevê ainda um amplo repasse aos consumidores de todos os créditos tributários com exceção do imposto de renda. Então, que para nós é uma loucura, né, pensar que todo o crédito que a empresa toma com exceção do imposto de renda vai ser repassado. Isso também é um ponto que eu queria colocar aqui no final, porque muito, muito nos preocupa. E para juntar ainda nesse cenário todo de preocupação, eu estou aqui meio apocalíptica, vocês me perdoem, mas é que é um tema que envolve realmente muita preocupação para as empresas. O que que a gente também tem? Tem ações judiciais propostas pelos consumidores, via associações ou até individuais, contra as distribuidoras pedindo a devolução do crédito de Pisco Fins imediatamente. E aí fica até mais complicado, né? Por quê? Como é que vai ser essa lógica? Será que a gente vai ter que devolver o Pisco Fins pela tarifa e também devolver para aquele consumidor que conseguiu uma decisão favorável? E os custos que as empresas estão tendo para defender essas ações dos consumidores contra as distribuidoras que apenas estão aguardando uma decisão, né? A gente sabe que essa decisão não é simples, é uma decisão bem complexa, não estou aqui dizendo que não é uma decisão bem complexa, mas do nosso lado a gente está aguardando uma decisão, uma definição sobre o repasse e os consumidores estão batendo nas nossas portas pedindo a devolução imediata. Então também como é que vai ficar esse tema? Será que vai ser considerado se uma distribuidora tiver que devolver para o consumidor e depois tiver que devolver via tarifa, né? A gente não quer sair prejudicado nessa conta. E aí, como é que ficam também os custos que as empresas estão tendo com essas discussões que permeiam esse tema, né? Tem muitas associações que estão entrando, inclusive, com ações civis públicas contra as distribuidoras, né? Então não é um tema simples de lidar. Então como é que fica isso? Essa é uma grande preocupação nossa também. E por fim, um tema também que nos preocupa muito do ponto de vista tributário é a esperança aqui, nós esperamos que a NEO leve sempre em consideração, caso fique definido o repasse, é que seja aquele valor efetivamente utilizado pelas empresas, né? Ou seja, a partir do momento que a empresa utiliza o crédito, que seja ao menos esse crédito que seja passível de repasse, né? E não um valor registrado. Porque também cada distribuidora vai ter o seu fluxo de pagamento de piscofins e atualmente existe uma limitação de compensação de piscofins com o imposto de renda, né? Então a tendência é que as empresas levem aí bastante tempo para conseguir compensar os créditos decorrentes dessa ação. E para finalizar, né? Fica aqui um reforço que a gente espera uma breve resposta, né? Do regulador sobre o tema do repasse, sobre o tema de uma eventual bonificação, bonificação para as empresas que foram dirigentes e que entraram com as ações e que estão com toda essa complexidade em cima da mesa, que leve em consideração a questão dos altos custos que as distribuidoras têm para manter essa discussão e para operacionalizar essa discussão acima de tudo, né? E que seja pensado muito bem a questão do repasse de uma forma bem transparente, de uma forma simples, né? Vamos pensar muito na simplificação, pensar também no documento que a ANEL trouxe, né? Em audiência pública para que nós pudéssemos colocar as nossas reflexões. Lá tem várias formas de devolução para os consumidores, né? de repasse, mas que a gente aqui defende uma forma mais simples, mais equânime, mais transparente. Hoje a IDP Espírito Santo, ela já faz um repasse pela tarifa e é uma forma simples de ser feita, né? Então a gente aqui também faz esse apelo, e aqui eu olho também do ponto de vista tributário, né? Da operacionalização desse repasse, que seja considerado algo mais simples, algo mais equânime para os consumidores também. Bom, são esses os pontos, agradeço, fico aqui à disposição para falar com todos vocês. Obrigada, Ana. Obrigada pelas suas colocações. Caio, acho que você realmente tem muitos pontos para abordar, né? A Ana trouxe aí toda a questão do risco. Eu gostaria de voltar a dizer, é muito interessante o que a Ana Carolina trouxe para a gente, porque a visão dela tributária dentro de uma empresa de energia, onde a gente sabe que energia, diferente de outros setores, é uma concessão, sim. Tem uma regulação muito baseada em incentivo, uma decisão tomada legalmente há um certo tempo atrás, um compromisso aí também com modicidades, que deve ser considerado. E a Ana trouxe, com a visão da empresa, Caio, o risco, a decisão de tomar o risco. Quem diria que ganhar uma ação nesse volume seria um problema e não uma solução? A gente está aqui discutindo que alguém, em algum momento, questionou algo que não deveria ser na tributação e que isso traz um benefício coletivo para todos, inclusive para o fisco, por estar alocando bem os recursos tributários e fazendo a tributação da forma correta, digamos assim. Então, passo para você agora para nos abordar essas questões que ela trouxe, levando em consideração também que a posição da Anel, a importância da posição da Anel, que ao definir, não está apenas dando o tom do regulador, mas sim o tom do regulador fundamentado, porque, obviamente, o regulador não tem a varinha mágica para definir tudo. Ele tem os instrumentos para decidir o que regulatoriamente faz mais sentido no equilíbrio dos princípios. Caio, queria te ajudar, mas acho que sempre te complico. Com você. Bom dia a todos. Obrigado, doutora Maria João. Em nome de quem eu cumprimento todos os advogados do setor, doutor Luiz Falcone e Ana, em nome de quem eu cumprimento também todos os distribuidores de mais agentes do setor elétrico. É uma honra estar aqui com vocês e não é uma missão fácil, né? Você sabe que, Ana, diferentemente de você, eu tenho muita dificuldade com o tributário, porque eu tenho muita lógica, né? Compreendo as coisas de uma maneira muito racional e que às vezes compraria o direito tributário. Eu já nasci na época da Constituição como sendo o pilar, né? A fonte de todo direito. Então, eu não acompanhei, por exemplo, a discussão que o Código Civil em algum momento foi o centro das leis, né? Eu já nasci nesse momento, já acompanhei na faculdade a discussão, ainda na minha graduação, de que seria impossível essa discussão aqui não ser encaminhada no STF, né? Se a gente não pudesse reconhecer que um tributo não faz fonte, não é fonte de outro tributo, né? Não pode ser utilizado para calcular o outro. Então, diferentemente dos tributaristas, eu sempre olhei para essa questão aqui com muita clareza, né? E aí está aí minha dificuldade, por isso que é um trabalho com direito tributário, né? Porque senão, naturalmente, eu não teria sucesso nisso. E aí, assim, você sabe que, Ana, eu também estou há três anos na ANEL, mas já fui do setor da Aclabras, né? Já estou aí distribuidora. E nessa época em que essa discussão estava ocorrendo, eu estava na Abraad, né? Junto com, na época, com o doutor Fábio Morim. E a gente já tinha uma clareza, desde aquela época, que a ANEL ia chegar nesse momento, exatamente nesse ponto. Então, se eu tivéssemos feito uma previsão lá atrás de entender como que a ANEL vai tratar esse recurso, né? Chegaríamos nesse mesmo ponto. E me parece, assim, que a gente tem que fazer, quando a gente faz uma análise de benefícios, a gente tem que olhar não somente os benefícios econômicos e financeiros do que a gente está a deliberar. A distribuidora, ela é a ponta de lança do setor elétrico, né? A gente muito discutiu recentemente, quando operacionalizamos o big empréstimo da conta Covid, o papel que a distribuidora exerce em termos elementares para o setor elétrico, né? Afinal de contas, transmissores não arrecado, né? Geradores não arrecado. É a distribuidora que financia todo o setor elétrico, né? Então, a distribuidora, ela está na ponta da relação com o consumidor. Então, ela tem interesse em cobrar tarifas módicas, né? É a primeira que mais interessada nisso. Então, quando a gente falar de benefícios aqui dessa questão, a gente não pode só olhar simplesmente para um benefício econômico, mas para outros benefícios indiretos que favorecem a concessão. Então, assim, Ana, por dificuldade de compreender o tributário, eu já desde que acompanhei essa discussão entendi, olha, está bem encaminhado, né? O STF vai decidir desse jeito. E aí chegamos nesse momento em que, no primeiro cálculo, é claro que a gente vai ter que reavaliar depois do julgamento dos embargos da declaração, mas no primeiro cálculo que fizemos antes da tomada de subsídios, aliás, depois da tomada de subsídios, mas antes da consulta pública que abrimos, nós tínhamos algo em torno de R$ 54 bilhões e existem aí estimativas de que isso pode chegar até R$ 70 bilhões. Então, assim, é um valor notadamente enorme para o setor elétrico, né? Um setor que fatura aí R$ 200 bilhões por ano, a gente está falando de um quadro faturamento ou até mais. Então, o que a Anel perguntou? Como que a gente devolve esse valor? As distribuidoras procuraram a Anel e disseram, temos um valor, tem uma discussão aqui que se encaminhou, mesmo antes da decisão do STF, nós já tínhamos concessionárias muito dirigentes, as primeiras, e eu posso citar aqui, inclusive, a própria CEMIG, que foi uma das primeiras a encaminhar essa discussão, e que já tinha decisão transitada e julgada antes mesmo da decisão do STF. E aí elas procuraram muito dirigentemente a Anel, por conta da regulação do setor, questionando, como é que a gente devolve isso para o consumidor? Em quanto tempo vamos devolver isso? Cabe alguma regulação no sentido de conceder incentivo, prêmios, ou ressarcimento, que vai exatamente na linha do que você questionou? E aí, o que a gente tem na regulação? A Anel tem a atribuição de homologar as tarifas e, anualmente, e, eventualmente, com uma periodicidade, às vezes, maior, fazer uma revisão da tarifa. Então, a gente garante, em toda revisão, que o concessionário tenha um equilíbrio econômico-financeiro. Esse equilíbrio econômico-financeiro, em concessões, para quem é administrativista, sabe que é muito complexo. A gente não consegue manter, porque o clássico é manter as condições iniciais do contrato. Então, a Anel tenta, ano a ano, tentar estabelecer isso, analisando quais custos aumentaram, quais custos reduziram, tem uma metodologia de comparação de complexidade entre as distribuidoras. Mas esse equilíbrio econômico-financeiro, ele não é só de um lado. Então, se a distribuidora está protegida de um acréscimo de custos, ela, de outro lado, também vai ter que arcar e trazer para a mesa elementos da sua tarifa que estão superavitários. É assim que funciona. Então, o equilíbrio econômico-financeiro é uma proteção da concessionária, naturalmente, mas também é uma proteção do consumidor. E não faz sentido a gente avaliar só de um lado da mesa. E todos os custos regulatórios, no nosso processo de tarifários, nós fazemos previsões. Então, estimamos qual vai ser o custo do próximo ano e autorizamos uma tarifa. É por conta até disso que a gente tem, por exemplo, metodologia de bandeira tarifária. Regularmente, nós avaliamos o quanto reconhecemos uma concessionária no custo de energia, e a bandeira tarifária tenta compensar isso até o ano seguinte. Então, no decorrer do ano seguinte, é que a gente faz uma aprovação do que se concretizou desse custo. Sempre tentando, veja bem, dar para o concessionário uma receita que o possibilite prestar um serviço eficiente. E eficiente, inclusive, é a palavra-chave de todos os princípios, tanto da lei de serviços públicos, quanto os que estão na própria Constituição. O que mais me agrave, o que mais se revela a sua face no setor elétrico é a deficiência. O que eu estou dizendo com o ser eficiente? Eu não vou lhe apertar, não vou lhe impor um custo que seja muito módico e que você coloque em prejuízo a própria execução da concessão. Mas existe, por conta do equilíbrio econômico, existe a compreensão de que a gente tem que limitar os ganhos expressivos do concessionário. Para a gente ser eficiente, é isso. E não por qualquer razão, na legislação do setor, a lei 9427, que é o pilar da ANEEL, ela fala em apropriação dos ganhos de eficiência. Então, a gente reconhece que concessão é algo muito específico, equilíbrio econômico com uma coisa muito especial em matéria de contratos de longo prazo como esse. Então, deu-se à ANEEL a atribuição de discutir os ganhos de eficiência. Isso é muito importante porque algumas contribuições e alguns pareceres que foram apresentados, como aqui no âmbito da CP, arguiam que, de fato, a ANEEL não teria competência para tratar desse crédito tributário. E me pareceu até uma tese um pouco descabida quando a gente olha a própria 9427. E aí a gente percebe em que base se pautaram os contatos de concessão. Tem uma especificidade dessa discussão que você falou, que em outros setores a gente não faria. Por que no setor elétrico faz sentido fazer essa discussão? Porque os contatos de concessão, a gente tem uma causa específica prevendo isso, prevendo que a tarifa não inclui os tributos de piscofins, e tampouco o ICMS. Então, isso é considerado fora da tarifa. E aí, anualmente, por meio das resoluções homologatórias nos processos tarifários, é que a ANEEL, além de estimar o custo do ciclo seguinte, autoriza que seja reconhecido na tarifa o custo efetivamente ocorrido de piscofins. E aí o que é interessante, porque quando nas resoluções homologatórias nós previmos o custo efetivamente ocorrido, a gente dá autorização para o concessionário cobrar isso mês a mês. Então, havendo um descasamento entre o custo efetivo e o que foi arrecadado, no mês seguinte o concessionário já pode cobrar do consumidor essa diferença. Bem, quem pode mais, deve também. Então, a ideia aqui é que, se você tem essa prerrogativa, é claro que você tem que devolver quando há esse descasamento, quando há um saldo positivo para a distribuidora. Veja bem, porque no contrato é estabelecido que esse recurso não está dentro da tarifa. E a ANEEL que autoriza essa cobrança. Então, veja bem, é uma efetização que a gente tem que colocar a custo do consumidor, reconhecer isso para o consumidor. E veja bem, é interessante compreender que a concessionária, ela não é uma mera prestadora de serviços. Ela presta um serviço essencial para a sociedade e que, embora a gente esteja discutindo questões de abertura de mercado e que isso pode até, de certa forma, mudar um pouco o papel da distribuidora no setor, a distribuidora continuará sendo essencial. E a distribuidora incube também, ao lado da eficiência, a modicidade tarifária. E veja bem, a distribuidora, ela recebe recursos para proteger a concessão judicialmente. Então, a concessionária é uma espécie de tutora do serviço. É claro que a ANEEL cabe regulação, mas quem está na ponta e quem vai ter que se proteger, proteger os consumidores e o próprio serviço, é a concessionária. Então, aí que eu questiono, teria a distribuidora a possibilidade de não ter ingressado em juízo? Teria a distribuidora sabendo que essa discussão estava se encaminhando? Em certo momento, houve ali um fôlego dessa discussão. Eu até entendo e respeito muito e acho que o questionamento é muito válido de quem se encorajou no primeiro ponto e foi a fundo e assumiu os riscos dessa ação, quando, de fato, ninguém falava. É claro que eu fiz uma brincadeira aqui do início, de, digamos assim, já ter nascido com essa discussão muito madura, mas eu entendo o papel que se teve lá atrás. Então, é claro que a gente tem que fazer aqui uma compreensão. Mas, dado certo momento em que isso já estava encaminhado, em que já existia um certo consenso, existia até uma compreensão de qual poderia ser a decisão da ANEEL nesse contexto. poderia o concessionário não ter ingressado? Essa é uma discussão que não foi encaminhada na nota técnica, das áreas técnicas, mas nós fizemos questão de consignar no voto e estamos discutindo internamente que tratamento vamos dar. porque, afinal de contas, a gente está falando também de imodicidade, é um dever. Então, as perguntas que a gente encaminhou na CP são, feita essa introdução, como é que a gente devolve isso para os consumidores? Em quanto tempo? Teríamos que reconhecer incentivos? E de que forma a gente operacionalizaria? Então, estamos falando aí de quase que o tratamento que a gente compreendeu que tem que ser dado às distribuidoras é de neutralidade. Então, tanto nas negociações que fizemos aí com a EDP, que se dispôs e procurou a ANEEL em sede dessa discussão tarifária, quanto na própria SEMIG e outras distribuidoras hoje também estão utilizando, era uma ideia de tentar neutralizar o efeito no caixa da distribuidora. Então, a ANEEL não quer, naturalmente, nem poderia, porque colocaria em risco o equilíbrio econômico-financeiro da concessão a um pouco concessionário em custo do qual ele não teria recursos para arcar, a devolução antecipada. Então, qual foi a metodologia? Diante de um reconhecimento e quando esses recursos já operarem efeitos nos caixas da distribuidora, é que vamos passar dado um certo limite a autorizar essa devolução para o consumidor. E veja bem, esse ano, desde o ano passado para cá, nós estamos atravessando uma pandemia. Tenho convicção de que a gente vai superá-la logo, mas fato é que a sociedade ainda está sentindo os efeitos econômicos da pandemia. E, de novo, a distribuidora é que mais tem a noção do que está acontecendo, porque ela está na ponta. além do que o consumidor percebe na imprensa. Então, nós tivemos que fazer uma discussão um pouco até acelerada e autorizar na abertura da CP que até 20% dos créditos totais das distribuidoras pudessem ser antecipados. Algumas distribuidoras na prática já alcançaram esse valor, dado o tamanho da concessão. foi uma discussão um pouco até atropelada, mas a gente entendeu que naquele momento não tínhamos outra solução. Vocês devem ter acompanhado que a diretoria se esforçou ao máximo, a diretoria da ANEL, naturalmente, se esforçou ao máximo para encontrar alternativas para tentar evitar qualquer acréscimo que está de falho para os consumidores. então a gente cai na pergunta agora como é que a gente devolve, em que prazo a gente devolve para o consumidor isso. Veja bem, a maior parte das concessionárias disseram que conseguem devolver isso até em cinco anos. Daí que criamos esse elemento de 20%, imaginamos que alcançaria. Mas mais da metade disse que afirmou que conseguem devolver até em três anos. Então, é algo muito positivo. E por que isso? Porque houve uma preocupação e aí os tributaristas naturalmente conhecem muito melhor do que eu, de que a receita admite a devolução só em até três anos, não, até cinco anos, né? Então, acima desse prazo nós teríamos dificuldades com a receita e não queríamos admitir de forma alguma que esse valor pudesse não ser devolvido para o consumidor. E basicamente, doutora Maria João, eu acredito que a gente caminha aqui as principais discussões e, assim, o que se discute hoje a devolução por CPF, que se encaminha mais ao contexto da preocupação que muitas empresas estão apresentando, que são dessas ações individuais, naturalmente, não parece para mim a melhor solução. Nós tivemos outras questões, naturalmente, não desse montante, em que encaminhamos a devolução via CPF consumidor e tivemos dificuldade, né? Por inúmeras questões, clientes que mudam de concessão, valores que não são em contato, dificuldade de fiscalização. Então, nós entendemos que a devolução via recurso tarifário, né? Como um elemento de fato ali da tarifa, ela seria o método mais, de fato, mais simples e mais fácil de fazer. mas temos recebido muitas contribuições e muitas preocupações de concessionários no sentido de que os consumidores estão ingressando judicialmente. É claro que essa tem que ser uma preocupação, Daniel, porque não faz sentido de modo algum imaginar que a concessionária vai devolver esse valor via tarifa e que no ano seguinte a gente vai ter que reconhecer algo na tarifa para fazer de frente as ações, né? Então, esse é um risco. E quanto a metodologia de incentivo, quem também está acompanhando a CPI, que está acompanhando o voto, sabe que isso foi negado, né? Há um encaminhamento ali, digamos assim, uma propensão. É claro que dentro da Daniel, tanto no âmbito da diretoria como no âmbito das próprias áreas técnicas, nós temos posicionamentos divergentes, né? Existem, de fato, aqueles que estão compreendendo que esse protagonismo e que essa atuação tem que ser, tem que ser, de fato, incentivada, mas a metodologia hoje, já prevê, de fato, né? Essa, como eu falei, como abordei há pouco, esse litígio para a proteção da concessão. Então, a princípio, né? Esse reconhecimento não seria feito. Doutora Maragio, eu acredito que tenha feito aqui a principal abordagem regulatória, eu vou deixar um pouco os passos para o doutor Falcone e depois a gente encamina as discussões. Obrigada, Caio. você fez ciência e até me trouxe alguns elementos assim que me fizeram pensar um pouco que eu gostaria já de deixar para você ir considerando enquanto Falcone e os demais fazem suas colocações. Um deles é que você traz que o PIS e a COFINS estariam fora da tarifa, portanto, não seriam política tarifária. Por outro lado, você diz que houve alguns questionamentos ou levantamentos sobre a competência da ANEL. Bom, qual a natureza dessa verba? Estamos falando de um ganho de eficiência, não estamos falando de tarifa, eu nem estou questionando a competência da ANEL, eu estou trazendo que, sendo um ganho de eficiência, qual o fundamento para que não seja parte apropriada também pelas distribuidoras, já que na lei dizemos que, desde o regime novo, parte dos ganhos de eficiência fazem, são de quem tem a eficiência. E gostaria também que você considerasse aí na ideia do equilíbrio econômico-financeiro, muito pertinente e muito própria do setor, que existe aí já embutido todo um benefício ao consumidor futuro de não pagar mais isso, ou seja, pela diligência da distribuidora temos um consumidor sendo também futuro aí beneficiado, não beneficiado, trazendo a ele a realidade da tributação correta, vamos chamar assim como o Supremo definiu. Bom, apenas pontos para considerar que entraram para o meu caderninho de ideias para eu discutir, que eu vou passar para o Falcone de trazer questões mais diretas para você. Você não é obrigado a voltar a essas, mas para pensarmos. Falcone. Bom dia a todos, Maria João, obrigado, Andréia, Ana e Caio, prazer estar aqui com vocês. Também aqui como comissão de energia, a gente tem algumas reflexões aqui, é isso que queria compartilhar com todos. Acho que a primeira reflexão que o Caio e a Ana abordaram já bem, é a questão do efeito tarifa, o efeito que a discussão de um tributo ou de uma decisão judicial de mudar a forma como esse tributo era calculado inicialmente, originalmente, acaba impactando as tarifas dos consumidores. É inegável que isso tenha um efeito super positivo no curto prazo, mas também é inegável que é uma ação judicial. Eu achei, me trouxe aqui também assim, ao ouvir o Caio comentar sobre a questão da defesa da distribuição e tudo mais, defesa da concessão, e trouxe aqui uma reflexão bem importante, até que ponto a distribuidora teria a obrigação de entrar com uma ação judicial, que é uma medida extrema, contra o Estado para deixar de recolher um tributo ou para alterar a forma como que o próprio Estado, que é, em última análise, o dono da concessão, determinou o que ela vai fazer, ainda que a gente esteja falando de entes federativos diferentes, a concessão é una. Então, essa é uma reflexão muito, muito relevante do papel de cada um dos entes regulados, do regulador, e também do Estado brasileiro, ao entender aí essa necessidade, você tem que ter uma ação judicial e qual que é o limite de obrigação, o limite de competência das próprias empresas. Essa é uma reflexão interessante e que me dá o gancho para pensar na outra reflexão que é uma questão que vocês abordaram também, que a gente chama de FII, a remuneração por esse tipo de atividade. O Caio abordou algumas vezes o item de compartilhamento e a gente acredita também, pessoalmente acredito muito nessa questão de compartilhamento. A gente tem que compartilhar eficiência, tem que compartilhar benefícios, isso está não só no contrato, mas em toda a base regulatória do setor quando a gente fala de distribuição. E esse compartilhamento é não só regulatório, mas ele é importante, ele tem que ser expresso de alguma forma. Se a gente não entender que existe a possibilidade de um compartilhamento numa ação que é excepcional, a gente não está falando de uma ação ordinária da empresa, a gente está falando de uma ação judicial que, em geral, a gente já contrata até escritório terceirizado para conseguir tocar esse tipo de assunto, com toda a expertise dos times internos para controlar esse tipo de ação, mas com expertise específica de escritórios para conseguir tocar esse tipo de demanda. Não há uma coisa ordinária para dizer que a gente simplesmente está dentro do dia a dia da concessão. Me parece uma coisa bem atípica. Então, nessa linha, acho que a Nel é a melhor pessoa, a melhor ente para definir qual é a remuneração justa por esse compartilhamento de eficiência. E é uma eficiência de passado, presente e futuro. O Maria João já colocou. Não é uma eficiência na hora que você muda um tipo de regime jurídico via decisão judicial transitada e julgado já, e aí depois de toda a discussão da STF, você muda o regime jurídico do passado, presente e futuro. isso tem um benefício, uma externalidade positiva, vamos colocar assim, muito grande para o consumidor e também para a concessionária que, naturalmente, busca tratar com equilíbrio a questão tarifária e, se possível, redução tarifária sempre é uma preocupação das distribuidoras pelo que a gente tem visto. E acho que não só das distribuidoras, mas acho que todos os entes do setor estão muito preocupados com isso. E isso dá o gancho aqui de lembrar a todos, não sei se todos aqui têm grande familiaridade com o setor de energia, mas é importantíssimo a gente lembrar o tanto de tributo que a gente tem dentro de uma conta típica de energia elétrica. Se a gente for pensar o montante de tributos e contas da Abrad, é mais que o dobro do que se a gente considerar tributos em cargos, é mais que o dobro do que toda atividade de distribuição. Se a gente está falando da atividade de distribuição na ordem de 17%, 18% de uma conta de energia, a gente está falando que tributos em cargos estão na ordem de 40%. E algumas outras instituições ainda colocam números maiores que esses, como o Paciente Brasil, também super especializado, super profundo dentro das análises e tudo mais. Então, tributos em cargos é maior que o percentual dedicado para toda a geração. E olha o momento que a gente está vivendo no país, essa geração da R$33,00, R$34,00, tributos em cargos é um valor superior a isso. Então, a gente tem um espaço muito grande para trabalhar e não me parece que a melhor forma da gente trabalhar isso via ação judicial. Me parece que a gente teria que ter algum outro tipo de ferramenta. Esse, sim, uma ferramenta legislativa, uma ferramenta de cunho regulatório que permitisse a gente aumentar a eficiência das tarifas sem trazer a discussão aqui para o campo judicial. O campo judicial é para quando a gente realmente tem um conflito que não consegue ser resolvido. Ele não me parece uma coisa ordinária de tratamento de uma concessão. Eu acho que essas são reflexões bem importantes para a gente ponderar o que está acontecendo hoje nessa discussão aqui dentro do setor de energia elétrica e como que esse tratamento deve ser realizado pelo regulador e pelas empresas. Me parece que o grande benefício de a gente ter uma redução tarifária agora no curto prazo no momento que o Caio lembrou a gente está num momento de pandemia ainda é um momento de muita preocupação de todas as empresas de muita dedicação aqui dos times de cada uma das empresas para conseguir manter o serviço de pé. O ano passado foi a gente teve alguns momentos de grande preocupação ainda quando não se sabia como é que ia acontecer a pandemia muita mudança de pessoas de localizações então trouxe bastante impacto para várias empresas talvez não para todas mas para várias empresas trouxe bastante impacto e agora a gente ainda está nesse momento e precisa conseguir criar os incentivos eu acho que essa é a minha fala final aqui criar os incentivos para que isso seja sustentável para que esse compartilhamento de atividades ele possa ser ou de eficiência ou de benefícios que ele possa ser sempre buscado pelas empresas porque de fato a gente está num ambiente cada vez mais de mercado longe de dizer que a gente não tem aqui as obrigações de uma concessão acho que todas as empresas tanto as distribuidoras quanto transmissoras e os geradores que tem aí a parte de concessão também acho que tem muito orgulho disso acho que faz parte da atividade das próprias companhias mas a gente está seguindo para um processo de modernização de mercado a gente está seguindo para um processo de mercado de abertura de mercado de separação de distribuição de rede distribuidor a fio como a gente chama separação da comercialização direta com atividade de rede e toda essa estrutura de mercado que garante ou exige do nosso olhar como técnicos do setor como apaixonados pelo setor advogados do setor reguladores eu acho que exige que a gente consiga trabalhar bem esses incentivos de longo prazo porque é isso que vai fazer com que a gente realmente consiga alcançar uma modernização senão a gente corre um grande risco de ter mais um grande puxadinho aqui no setor criar mais um um mecanismo e não guia ainda ter todos os benefícios que hoje já estão previstos em lei que acredito que em lei não no projeto de lei e que grande parte do setor vai nessa vai nessa linha e a gente provavelmente acredita que é o caminho para a gente melhorar o setor de energia elétrica então era isso Maria João e fico também aqui à disposição das perguntas para a gente debater passo para o pessoal perguntar tem 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 já algumas perguntas eu vou passar para a Andréia também se posicionar mas até algumas perguntas que já estão ali no chat umas no chat outras no Q&A eu já estava me fazendo aqui Caio não sei se você vai também conseguir responder todas algumas o Falcone a Ana também podem te ajudar bastante por serem uma distribuidora uma é realmente essa questão que o Falcone trouxe a obrigação de questionar me parece assim um contrassenso você no estado numa concessão você dizer que o concessionário tem uma obrigação de questionar ou seja se ele não questionou quem não questionou não foi eficiente deveria ser punido por não ter sido eficiente já é uma questão eu estou tentando trazer o jogo ao contrário se perdessem que está no chat inclusive se as empresas tivessem perdido tem prejuízos associados a isso custos associados a isso seria possível repassar esses custos ao consumidor na tarifa porque afinal de contas elas foram diligentes de fazer mas o Supremo entendeu diferente teria custos associados a isso também e a questão que me preocupa aqui trazendo também um pouco a visão mesmo do consumidor além da tarifa estar alta evidentemente que no setor elétrico existe essa questão do equilíbrio para um lado e para o outro e da modicidade também e as distribuidoras são as primeiras a terem o maior interesse possível em que seja a menor tarifa a tarifa mais adequada possível menos complexa para que seja paga para que seja para que faça o sistema todo andar de pé mas a gente pensando um pouquinho no lado do consumidor existe uma preocupação e também tem uma pergunta que eu vou passar para a André e depois voltarei com essa pergunta para você e talvez a Ana Carolina e o Falcone possam ajudar o modo de devolver individualizado é possível é simples para todos se devolver pela tarifa você é um outro consumidor talvez é mais simples sem dúvida nenhuma mas existe aqui que já colocado aqui até no chat todo mundo vai confrontar com o que de fato pagou não pagou quem puder se tiver diferença vai judicializar não deveria haver um cuidado absurdo para que a gente não caia numa judicialização quando estamos no fundo resolvendo tentando resolver uma forma de devolver a gente vai criar um movimento de judicialização como Canel vê isso como que ela procura endereçar isso Andréia vou te dar o espaço aqui para você trazer mais perguntas e depois a gente volta para o Caio e para a Ana e o Falcone talvez ajudarem a gente a resolver isso Obrigada Maria João acho que a gente está muito sintonizada em coisas que foram passando na nossa cabeça durante esse webinar e ouvir a todos aqui e realmente como que ganhar uma ação dessa se torna um problema e no caso é justamente isso que a gente está discutindo e eu vou aqui adicionar alguns outros problemas a gente está dizendo que então tá poderiam ou não as distribuidoras as concessionárias terem entrado com ações de fato era sim uma opção como foi para todo o mercado e na parte de distribuidoras a maioria de fato foi muito diligente porque você tem realmente essa questão da modicidade você tem a questão da própria responsabilidade do gestor e daí não só em mercados regulados mas nos mercados regulados isso fica mais acentuado mas para vocês terem uma ideia de 53 distribuidoras quatro acabaram noendo com essa discussão e aí elas vão ser penalizadas ou as que entraram vão ser recompensadas e aqui ninguém está querendo tirar dinheiro de nada é que realmente como a Carol pontuou houve um custo bastante significativo e esse custo veja não é simplesmente por uma ação que discute a exclusão do CMS da paz do Pisco Pins eu tenho visto muitas e muitas ações coletivas e as empresas as distribuidoras estão tendo que se defender já há algum tempo e daí por que elas têm que se defender porque a relação numa relação de tributo direto que é a de Pisco Pins nunca é entre consumidor final entre o consumidor da energia e o governo federal é entre distribuidora e governo federal é ela que tem que entrar com a ação então o fato de o Pisco Pins ser por fora da tarifa na minha opinião não muda a natureza jurídico-tributária de um tributo direto que é o Pisco Pins então assim com um olhar de tributarista e daí me desculpem as várias visões que existem diferentes mas me traz um incômodo ser um dado posto à devolução porque não muda o fato de ser um tributo direto tanto que está gerando todo esse acesso ao judiciário em ações que são dos dobramentos dessa ação macro exclusão do CMS da base do Pisco Pins e daí aqui não dá para tratar o Pisco Pins como qualquer outro repasse de modicidade tarifária primeiro porque são valores absurdos o próprio Caio trouxe aqui os números 54 ou 70 bilhões são cifras muito significativas segundo porque eu não estou falando propriamente de tarifa e daí terceiro se é isso por que eu não posso olhar para a natureza jurídico-tributária direta então eu acho que a gente precisa talvez aqui colocar os pontos prós e contras da questão da devolução e por que seria diferente sendo que eu não estou falando de tarifa né e quando eu passo para o segundo ponto de dirigência educativas e compensatórias e olho que algumas distribuidoras não entraram logo me vem a cabeça essa questão da penalização ou do ressarcimento pelos custos como eu falei e uma outra questão que eu vou adicionar aqui foi colocado que quase como uma obrigação entrar com a ação da exclusão do CMS da base vocês sabem que agora toda essa discussão de tributação dos créditos de piscopins porque esse valor ele não é um valor eu preciso ter um valor apuração de tributos sobre isso até eu chegar num valor líquido então meu ganho eu não sei se esses 54, 70 bilhões que a gente está falando aqui a gente está calculando como um valor bruto total dos créditos só que esse valor bruto ele é sujeito a uma nova tributação e daí qual que é a discussão que surge existe uma linha argumentativa muito clara que fala que não deveria incidir imposto de renda contribuição social sobre o lucro PIS e COFINS sobre o acréscimo da Selic a esse crédito e aí qual que vai ser o estímulo para essas 53 distribuidoras que entraram acho que 53 era o total 4 não entraram essas 49 que tem ações para ter mais essa briga eu vou ter mais um custo eu vou ter mais um problema para mim o resultado final na minha visão vai ser que essas distribuidoras não vão entrar porque elas não vão querer mais problema para elas e daí a gente está indo na contramão de discutir algo legítimo então aqui é algo tão claro devem essas distribuidoras entrar ou não com essa discussão dessa tributação toda sobre a parcela da Selic qual é a resposta que a gente chega aqui acho que a gente tem várias visões porque em tese buscando a modicidade buscando a melhor eficiência deveriam entrar mas elas vão entrar elas têm um estímulo para entrar e todo esse custo envolvido então eu acho que valeria realmente a pena a gente pensar nesses pontos quanto aos critérios de devolução o que me vem a cabeça é faz muito sentido sim que se chegarmos a um ponto de que essa devolução tem sentido que deveria ser respeitado efetivamente a possibilidade da empresa distribuidora recuperar esse valor porque há muitas limitações na legislação tributária de que esse valor possa ser compensado então por exemplo estimativas mensais de imposto de renda não podem ser compensados então isso vai fazendo com que esse prazo de recuperação do crédito ele se alongue e pensando um pouco no ponto que o Caio disse existe uma interpretação fazendária de que esse crédito deveria ser esvaído ser esgotado em cinco anos mas muitas empresas não conseguem esvair isso em cinco anos e daí existe uma outra discussão judicial com precedentes já do STJ dizendo que esse prazo de cinco anos é para a empresa começar a exercer essa sua mostrar que ela de fato tentou usar esse crédito e daí que ela de repente não tinha débitos suficientes até porque a gente está falando de um cenário de crise então muitas empresas também às vezes estão apurando prejuízos ou não tem toda essa vazão para dar então acho que todos esses elementos eles trazem uma complexidade bastante grande quando eu penso na devolução por CPF ou na devolução conforme o uso um outro problema é o controle será que esse controle é fácil obviamente não é então aqui eu acho que ficam algumas reflexões sobre ser um dado posto a devolução ou não e mudar a natureza jurídica ou não e ter a natureza de tarifa ou não as medidas educativas compensatórias ou até punitivas para aquelas empresas que não entraram se a gente deve ou não ter outras brigas dado que nem essa primeira aqui a gente consegue se acertar de como vai resolver então qual é o estímulo para as distribuidoras comprarem essas outras brigas e depois como é que o controle eventualmente seria feito então é um assunto de fato bastante complexo aqui são algumas considerações e agradeço mais uma vez pela oportunidade de falar obrigada obrigada Andréia acho que você resumiu bem Caio vamos dividir aqui agrupando as questões e você evidentemente eu sei que isso ainda está sendo decidido fica à vontade para colocar suas considerações enfim não dá para não dá para você decidir sozinho quem dera porque aí a gente apertava aqui já decidia tudo aqui Caio mas não vai dar vamos ter que né vai ter que falar com os diretores com o colegiado mas a gente vai te apertar do mesmo jeito Caio então vamos lá olha só primeiro resumido para você eu gostaria que realmente você explorasse um pouquinho mais a natureza que você entende ainda que não seja tão claro a gente sabe a natureza desse repasso porque da natureza eu acho que a gente consegue caminhar um pouco mais para como quando deve repassar se deve repassar acho que a Adreia trouxe um ponto interessante também que a gente assume que deve repassar e aqui eu volto a dizer a gente deve conversar isso no âmbito do setor elétrico porque é diferente o que que fundamenta repassar ou não qual a natureza disso se tiver se for eficiência explorar um pouquinho é eficiência é tributário enfim isso é uma boa pergunta para você e a outra é essa obrigação como regulador é obrigado você tem obrigação de questionar e aí eu vou te salvar e vou passar para o Falcone falar para a gente contribuir um pouquinho o que que ele acha aí do critério de devolução se a gente assumir que tem que devolver como devolver e para a Ana essa questão de como é que ficaria você que está dentro de uma empresa se tivesse que se tivesse perdido quais os custos que você teria que lidar isso com bens etc explica para a gente como é que faria e você acha que daria para passar na tarifa esses custos cai primeiro você perfeito doutora Maria João obrigado não tinha o teio aqui se eu tivesse que decidir acuado eu decido rápido viu mas assim doutora Maria João Falcone Ana concessões eu tenho muito a cabeça de administrativista concessões é uma característica especial do estado o estado brasileiro entendeu como muitos que não poderia executar diretamente diversos serviços tomou a decisão da época do pós-migitalismo para cá em conceder esse serviço para terceiros mas quando a gente fala de concessão a gente está basicamente falando de um privado que exerce uma atribuição pública e como executante dessa atribuição pública ele tem inúmeras responsabilidades que um privado não tem então a gente não pode comparar uma concessão a um particular que questiona uma questão tributária com o estado a concessão ela tem um interesse público e a gente está falando de outro elemento característico da energia elétrica que é a essencialidade eu até defendo muito a energia elétrica é um direito fundamental embora não esteja previsto na Constituição eu até chamo ele de fundamental dos fundamentais porque nenhum outro nem saúde nenhum outro ia ser possível se a gente não tivesse energia elétrica nem educação então me parece que o concessionário tem responsabilidade sim acima das responsabilidades de um privado comum ele não é um privado ele é um ser que está ali no língua ele é um privado me desculpem que exerce uma atribuição pública então isso dá a ele sim responsabilidades diferenciadas acima das responsabilidades do privado e por que que eu estou falando disso quando a gente fala de tarifa veja bem é muito é muito ruioso e eu enxergo isso é claro que daqui a pouco eu estou advogando do lado de vocês mas eu vou tentar não fazer isso né que a cada ano que se abre uma consulta pública diferente aqui na NEL o agente aparece com o mesmo argumento mas contraposto né ele investe o argumento e se contraria então a gente tem até uma brincadeira de bastidores aqui né ó fulano do ano tal se contrariou com fulano do ano tal né porque isso de fato acontece e não representa né essa incoerência às vezes atrapalha um pouco o processo por que que eu digo isso quando a gente discute qual é qual é o modelo de resolução homologatória que é emitido nunca se ouve nenhuma discordância quanto ao texto que trata do Pisco Fins né e que diz especificadamente que as diferenças elas tem que ser ressarcidas então até então porque a perspectiva que se tinha é que a distribuidora poderia arrecadar menos do que o custo era de que ela pudesse né no mês seguinte cobrar do consumidor então veja bem se essa resolução homologatória existe desde sempre sempre foi assim sempre se autorizou por que que agora vai ser diferente né então esse texto ele tinha que ser questionado há muito tempo né não faz sentido então assim me parece eu vou fugir então dessa discussão do doutor Maranhão que a senhora propôs da questão da tarifa da questão do tributo vou deixar aqui para a Ana que é especialista e para você eu só vou me ficar no texto da resolução homologatória que me parece que é adequado aqui para o caso né porque ela está vigente manda devolver manda cobrar mais se tiver um custo maior então não faz sentido ser uma discussão diferente disso né obrigada Caio acho que você né escapou bem da minha questão tudo bem tudo bem aceito aceito é que é complexo mesmo é complexo porque eu também fico me indagando a gente não pode realmente eu concordo plenamente com você que concessão é um bicho diferente né a gente tem que olhar com outro olhar mas eu ainda estou me intrigando aqui se isso não seria e só estou devagando hein uma natureza tributária mas decorrente de um ato de eficiência porque tem também a ideia da regulação por incentivo tem também a ideia da eficiência haveria isso haveria esse ganho para trás do que vai ser recuperado né porque para frente vai deixar de existir haveria isso se as distribuidoras não tivessem questionado haveria alguma coisa para devolver para o consumidor né então é isso que eu gostaria de trazer só para a gente ponderar e já que você não vai responder mesmo pelo menos para você levar para a discussão aí para o bolo que aqui adicionando Maria João se eu puder adicionar e essas distribuidoras que não entraram elas não vão ter que devolver nada então bom e aí se eu posso fazer só um parágrafo a gente encaminhou né na discussão na consulta pública justamente um tratamento específico para essas distribuidoras né porque veja bem é claro que que quem os primeiros os desbravadores né da tese é claro que a gente está falando aqui de um tratamento diferenciado né a gente vai ter que tentar se esforçar aí para tentar chegar a um ponto para isso mas a partir do momento em que houve um consenso em que já se sabia que a tese era viável né seria admissível as demais ficarem inertes assim me parece que a gente tem que ter um critério aqui né se a gente não pode nem muito nem nada né se a gente não pode apertar a distribuidora que foi eficiente tem que talvez como vocês estão traçando aqui né tentar pensar na metodologia de incentivos a gente também tem que dar um incentivo né nesse caso vai ser um incentivo negativo nesse sentido né para quem para quem não ingressou né bem obrigada Caio Falcone ajuda a gente com a critério forma de devolução e depois passa direto para a Ana aqui para a gente otimizar o tempo legal bom de fato Caio esse desafio né de vocês aí né da Anel acho que é uma coisa que interessa a todos nós né então acho que até por isso todos os comentários aqui é um desafio de equilíbrio né a gente entende o quanto é difícil né eu conseguir ponderar todos os aspectos né de equilíbrio aqui dentro das ações das próprias distribuidoras que concordo com você tem uma questão maior do que simplesmente o privado né é uma concessão isso tem um aspecto muito importante para todos mas é no equilíbrio que acho que vai ponderar isso né qual é o tamanho de incentivo qual é o tamanho da responsabilidade de cada um acho que o ponto que a Maria João pediu aqui né sobre a forma de devolver acho que também tem muito a ver com essa questão do equilíbrio teve uma pergunta aqui né e como é que o consumidor consegue avaliar isso acho que duas ou três coisas para mim são muito importantes e muito claras né acho que primeiro foi o que você falou o próprio Caio comentou né isso aqui é uma coisa que está calculada até por fora da tarifa isso não é uma especificação por consumidor né não é uma questão específica que para cada um dos consumidores é uma questão global de tarifa e me parece que esse que essa é a forma de você garantir né se a decisão pela devolução e acho que tem a sua coerência todos sabem nossa manifestação que é a forma de você garantir que todo recurso vai ser devolvido né todo recurso que for efetivamente compensado né tem um processo de compensação após a compensação você tem um momento tarifário e garante que esse que esse valor é todo devolvido para tarifa ou seja que ele é todo repassado tarifariamente e que ele vai impactar o consumidor então do ponto de vista de assertividade me parece que é o melhor método a gente tem a devolução né de outras formas né que a ANEL colocou em consulta pública e evidente que essa decisão do ANEL vai ser a decisão do ANEL mas sempre tem algumas externalidades que na nossa visão é muito negativa e decorrentes do dia a dia da concessão né as pessoas mudam de endereço as pessoas né infelizmente falecem imagina uma pessoa que falece e vai ter que habilitar aí no esporte Falcone foi falar de falecimento o povo caiu né aí caiu bom mas a gente volta Falcone Falcone não sei se você tá ouvindo a gente acho que não então eu vou passar para a Ana Carolina e a gente volta para o Falcone Ana explica para a gente um pouquinho os custos associados aí se eventualmente não tivesse sido bem sucedido a demanda né bom essa é uma ação ativa né então as empresas normalmente tem empresa que poderia ter tirado o ICMS da base do Piscofins e então certamente sofreria a autuação da Receita Federal e aí teria que responder por uma ação passiva mas o que a gente mais vê são ações ativas ou seja as empresas conquesteram mas para isso elas contrataram também advogados tiveram custos com as ações tiveram que avaliar bem esse tema então elas teriam ainda assim custos com os advogados por terem essa iniciativa de procurar as ações mas aí eu fico um pouco incomodada com a questão de ter obrigação de ingressar com a ação porque assim depois que é decidido fica claro que tinha que ter entrado com a ação né depois que a gente tem a decisão mas a gente está falando de um período aí de 20 anos em que não se acreditava na tese vamos lá foi uma surpresa a vitória dessa tese no STF não foi não é uma tese que está todo que é acho que está dando a microfonia que parecia é óbvio que as empresas tinham que ingressar né então não é algo a tributário tem uma complexidade grande né e aí eu fico me perguntando também a gente está falando aqui de ações ativas e as ações passivas né e como é que fica essa questão a gente tem um tema e eu queria fazer um paralelo com isso tem um tema no setor que o Caio conhece bem que são as perdas não técnicas né que de repente o fisco entrou com uma solução de consulta falando empresas estornem o crédito de piscofins piscofins aqui de novo né mesma coisa mesma coisa então falando o mesmo imposto mesmo tributo e que de repente a receita mudou de ideia falou olha gente não tem que se tornar crédito piscofins de perdas não técnicas as empresas tem excelentes argumentos para defender consultou pagou para os consultores para os advogados entender o que é defensável mas ela recebeu um alto de infração porque ela foi surpreendida né e aí ela tem aí multa juros e está defendendo um tema que vai ter vai ter uma definição daqui a 10 15 anos e a gente está defendendo os consumidores como é que fica a empresa não tem incentivo para entrar com a ação a empresa pode ser punida e nesses casos qual que seria o posicionamento da ANEL se a empresa discute algo que ela acredita mas que ela pode ser punida assim no fundo é a mesma coisa o que eu queria de verdade como dentro do departamento jurídico de uma empresa era ter carta branca para defender os consumidores sem ter medo de sair prejudicada no final das contas esse seria o mundo ideal se a ANEL falasse olha eu vou incentivar vocês a entrarem com a ação contra os consumidores a Andréia está até dando risada porque ela ficaria feliz da vida se a gente conseguisse ser mais com a segurança de que a gente não vai prejudicar a empresa os acionistas os investidores porque no fim do dia a gente também tem que prestar atenção nesse ponto então eu ficaria feliz da vida se a gente conseguisse encontrar um meio termo que desse segurança para que as empresas fossem mais dirigentes sem saírem prejudicadas porque eu fico pensando muito nisso tem as ações ativas tem as ações passivas e aí como é que a gente fica nessa situação eu queria muito mesmo que tivesse uma compreensão do regulador para esse ponto porque no fim do dia todo mundo tem a ganhar se tivesse uma repartição por eficiência todo mundo tem a ganhar ninguém sai prejudicado e as empresas ficam seguras para cumprirem a função que lhes é dada a função que lhes é dada de ser um dirigente mas com uma certa segurança porque e por que esse tema está sendo discutido agora? porque a gente está falando de bilhões então é isso não dá do meu ponto de vista não dá para a gente tratar tudo no mesmo bolo de multidade tarifária não dá para colocar tudo no mesmo cesto então esse aqui é uma ponderação que eu acho que é uma reflexão que tinha que ser feita pensando no todo pensando no consumidor que também precisa que as empresas sejam dirigentes é um tributo direto a gente que tem que ingressar com a ação não é o consumidor porque ele nem pode nós que somos os contribuintes de fato de direito quando a gente fala de Piscofins diferente aqui de CMS é diferente então ter essa reflexão e também ouvir um pouco dessa questão das ações passivas em que as empresas tributária complexa não dá para dizer olha você errou em não descontar em não descontar o crédito aqui das perdas não técnicas não dá para falar isso é um tema que vai ser decidido lá na frente e como é que fica claro não quero misturar os temas mas só para fazer uma analogia do ponto de vista para vocês entenderem que existe uma complexidade então não dá para afirmar que uma empresa errou e a outra acertou não é uma discussão simples não era uma discussão óbvia que as empresas tinham que ingressar com essa ação porque era muito provável que haveria uma vitória lá na frente não era muito provável surpreendeu todo mundo então queria ouvir um pouco sobre esse ponto acabou que o Falcone estava falando da tarifa eu entrei com esse outro ponto mas era mesmo o que eu tinha para falar eu peço desculpas que atrapalhou um pouco foi ótimo a gente deu uma resposta que o Falcone caiu Falcone você quer complementar seu julgamento e depois caiu além de você se pronunciar tem uma pergunta muito interessante aqui sobre essa diferença do consumo educativo e livre o tratamento como que vai impactar se você pudesse explicar um pouquinho para a gente seria bom Falcone por favor para você terminar legal só concordando com o Caio a importância da energia elétrica foi a minha internet que caiu desculpa eu sinto o detalhe olha que eu estou em Portugal pessoal então só estava completando aqui não só a facilidade de fazer o acompanhamento mas se vai acontecer a devolução como já está sendo indicado e tem todo o respaldo relacionado a isso acho que faz bastante sentido a gente garantir que essa devolução vai ser realizada de forma integral imagina todas as questões relacionadas a uma troca simplesmente de titularidade de uma conta de alguém que simplesmente mudou de um erro de cadastro de qualquer tipo de coisa que poderia dar aqui uma infinidade de problemas para garantir um efeito que seria na prática mesmo deveria ser um efeito tarifário já que o Fisco FISA não é incluído na tarifa como o próprio Caio explicou no começo na primeira fala dele ele também deveria agora trazer aqui o benefício de forma isonômica aqui para os agentes é assim que a gente acha que é importante que a NEL ao olhar esse equilíbrio todo setorial também olhe para esse também olhe para esse item garantindo aqui mais isonomia vamos dizer assim na devolução e na consideração dos consumidores hoje era isso Obrigada Caio vou passar para você mas quanto mais vocês falam mais eu insisto que no fundo no fundo vamos ter que pensar que natureza é essa receita porque aí a gente talvez não esteja falando de devolução a gente esteja falando de uma receita extra no equilíbrio econômico financeiro ou estamos falando de devolução a gente não vai escapar dessa discussão podemos escapar hoje mas a gente não vai escapar lá na frente Caio e seus comentários e essa questão do livre também educativo seria bem interessante esclarecer para o público para nós também tá bom Natana primeiro é dizer que se eu ficasse aqui mais meia hora com a Ana ela me convencia viu porque os argumentos são muito bons eu vou segurar aqui mais meia hora a gente ainda tem cair meia hora minha conexão vai cair infelizmente aqui a energia elétrica sustenta internet não desculpe mas assim Ana eu queria só voltar no ponto um pouquinho para dizer de que fato assim eu falo aqui de modo muito enfático mas a gente a gente tem dúvidas o regulador não tem todas as respostas certamente e é difícil estar nessa relação de ser ao mesmo tempo uma espécie de gestor da concessão e regulador o que é algo específico aqui do nosso sistema dados as alegações que o Ministério deu para a NEL mas eu queria falar um pouquinho da regulação por incentivos da metodologia de preço teto e dizer que dentro da metodologia dentro da tarifa da distribuidora a gente já tem um custo um custo para fim de judicialização para fim de resposta às judicializações e também para as judicializações ativas é claro que você pode questionar e eu acho que cabe sempre questionar o quanto esse recurso é viável para se manter um corporativo um jurídico a manutenção das ações é porque veja bem por conta da eficiência da modicidade a NEL sempre vai apertar o máximo possível das contas e tem inclusive metodologia de benchmark de complexidade das concessões então assim o recurso nunca vai ser do tamanho do qual você precisa eu acho que é inclínseco do modelo mas há uma conta lá específica para isso então assim a gente não está desestimulando a judicialização me parece e aí assim o Falcone caiu quando ele estava falando vou entrar na segunda pergunta agora quando ele estava falando da evolução para o CPE Falcone e de como essa evolução poderia se dar a NEL tem que ter tentado trabalhar na perspectiva até que é uma perspectiva internacional você fala muito em prosumer hoje de você empoderar o consumidor nesse processo a NEL tem tentado também dar poder ao consumidor para que ele consiga identificar a evolução e quanto mais simples isso for para o consumidor melhor o ideal é que venha na tarifa algo descrito para facilitar justamente com que ele possa entender e perceber de fato que a devolução está sendo feita agora a devolução por CPF ela impõe um custo e aí eu estou fazendo aqui as vezes de vocês um custo muito grande para a distribuidora a distribuidora até criar um departamento específico desarquivar bancos de dados e bancos de dados para encontrar os consumidores e aí o que se faz com o recurso que está lá dentro e que não se encontra com o consumidor então assim me parece que é mais complexo fazer assim do que devolver como um componente tarifário e em vez independentemente dos dois casos a gente pode fazer uma descrição na tarifa agora a pergunta que foi feita ela é muito importante é muito interessante doutora Marijão que a senhora finalizou mas assim se linkou com a conta Covid para dizer quem migrar vai levar o encargo da conta Covid porque lá no começo dessa concepção da ideia do mercado livre quem migrava não levava custos e isso você está deixando custos para trás para os consumidores cativos e que em sua maioria são consumidores às vezes até hipossuficiente em termos até intelectuais de não conseguir entender mesmo a complexidade do setor elétrico mas embora essa discussão não tenha sido feita no ordem da consulta pública como é que a gente vai fazer essa evolução para quem migrou é uma discussão que tem sido matriculada nos bastidores nós temos feito muitas reuniões então isso não vai passar despercebido é claro que talvez você vai ter que fazer enfim vai envolver a distribuidora vai ter relação com contato de demanda mas alguma coisa vai ser de fato devolvida essa que é a preocupação válida obrigada Caio é porque tem sempre essa eu ainda ia colocar esse ponto como infelizmente as demandas duram 20 30 anos e isso aí eu coloco e volto no ponto que você falou estava certo que ia ganhar isso eu comecei minha carreira no setor elétrico Caio eu fiquei até aqui até tremi quando você falou que nasceu já nessa constituição eu deve ter nascido no século passado literalmente e antes não era nem cumulativo o PIS e COFINS quando eu comecei a vida então olha só mas essa percepção do ganhar no Brasil é sempre ou perder é sempre muito longa e aí fazendo aqui uma crítica realmente ao nosso sistema e muito e muito incerta as coisas mudam aos 45 do segundo tempo né fazer uma analogia aí com o futebol aliás aos 49 se tiver aí uma extensão de prazo eu não entendi nada de futebol como vocês podem ver mas realmente não é tão certo assim comentando o que a Ana colocou tá mas muito interessante a ponderação que você trouxe porque o mercado mudou muito né a gente vinha de um setor onde era tudo verticalizado então a gente teve vários momentos e esse PIS e COFINS já teve completamente dentro da tarifa teve um momento que ele foi destacado e o destacar em si ou tirar não deixa de ser um custo da empresa também a gente tem que fazer essas às vezes é forma de mostrar porque a gente tem milhares de outros tributos lá dentro também e outras discussões que a gente vai cair no mesmo né se tiver que pagar um ISS por alguma coisa como é que fica porque no fundo no fundo tá tudo na conta como tudo que a gente consome óbvio né mas aí passando pra Andréia aqui isso não era uma pergunta era uma ponderação e uma constatação do tanto que eu estou antiga só não experiente eu diria mas eu vou passar pra Andréia nos explicar porque tem uma pergunta aqui também no chat sobre prazos prazos cinco anos três anos quais as diferenças eu gostaria que você elucidasse pra gente um pouco Andréia e o que que tá em discussão ou o que que foi decidido Maria João acho que a Carol fez um breve resumo STJ totalmente contrária né então quando a Carol coloca não era tão óbvio o êxito na verdade os produtos tinham perdido no STJ no STF já existia um histórico de decisões em processos individuais né na verdade de um específico mais emblemático antes desse que foi decidido em repercussão geral tanto isso é verdade que o STF acabou decidindo pela modulação justamente porque ele falou que os contribuintes estavam se fiando numa posição do STJ dado que o STF nunca tinha apreciado o tema de uma forma com a extensão que houve nessa repercussão geral com os efeitos que jurídicos que daí advêm tanto que em princípio de fato não precisaria nem ter modulação se a gente for extrapolar porque tinha um precedente unitário ali dentro do STF mas o STF não o contribuinte sempre achou que ia perder né então acho que esse é um bom ponto uma boa colocação e daí já entra um pouco nessa questão do prazo de devolução porque o STF disse o seguinte justamente por conta dessa insegurança eu vou modular e eu vou modular que quer dizer o que? modulação é um instituto excepcional que fala que aquela decisão então quando eu falo ICMS não deve compor a base do Pisco Fins então essa não deveria nunca né mas quando ele modula ele vai falar os efeitos dessa minha decisão só valem a partir de tal momento que aqui foi fixado 15 de março de 2017 que foi quando ela deu o julgamento de mérito efetivo lá atrás né e demorou agora para julgar os embargos de declaração para saber qual que era o ICMS que não deveria ser incluído mas fato é que foi dado por um caráter excepcional essa 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 quebra na expectativa de prazo porque senão todo mundo poderia voltar do ponto de vista tributário e recuperar cinco anos sobre o não eu não vou deixar isso acontecer eu só vou preservar o direito daquelas empresas que tinham feito a aposta no judiciário antes disso se tornar uma uma probabilidade um ganho de causa para o contribuinte então ele fez esse corte que significa dizer aquelas empresas que já tinham ações judiciais ajuizadas então se ela entrou com a ação em 2012 por exemplo ela poderia voltar cinco anos para trás então eu estaria falando de um caso que ele vai de uma empresa que vai recuperar créditos desde 2007 se a empresa entrou lá em 10 de março de 2015 como o corte foi 15 de março desculpa 10 de março de 2017 como o corte foi 15 de março de 2017 também pode voltar cinco anos então vai voltar ali até 2012 então tem o crédito desde então estou falando crédito de 10 anos tem créditos de 15 anos tem créditos muito créditos muito antigos e que daí compõem essa cifra tão grande que o Caio trouxe para a gente agora se eu tenho empresas que não entraram com a ação judicial até aquela data só a partir de 15 de março de 2017 que ele pode recuperar então é um período muito mais curtinho então qual tempo que pode recuperar ou não para trás vai depender se você judicializou o tema ou não antes de ter o STF decidido tá se você entrou com a ação pós 15 de março de 2017 você só pode recuperar de 2017 para frente se você entrou antes você retorraje cinco anos da data da sua ação isso em relação ao prazo que você pode efetivamente recuperar o crédito a outra coisa que a gente trouxe aqui foi qual é o prazo que você pode usar o crédito para frente uma vez que isso foi reconhecido se eu tenho ação judicial eu preciso habilitar esse crédito que é um procedimento na Receita Federal que eu faço um formulário eu trago ali a prova de que eu tive uma discussão judicial que eu tive a decisão favorável que ela transitou conforme o Código Tributário Nacional diz eu só posso passar a usar e tornar aquilo uma moeda de troca e ter um efeito no meu caixa a partir efetivamente da habilitação desse procedimento e a Receita Federal defende que esse prazo é de cinco anos já existem precedentes tanto na ARF que é o Tribunal Administrativo Paritário como no STJ que dizem aquelas empresas que demonstrarem não ter débitos para essa vazão por compensação administrativa nesse prazo de cinco anos demoram isso que poderiam esgotá-lo em um maior prazo mas esse assunto ainda é polêmico e a Receita Federal não entende dessa forma tanto que o sistema que é o PERDECOM pelo qual você faz essa moeda de troca você fala eu tenho aqui um crédito de um bilhão e daí eu vou mês a mês ali usando cem cento e vinte mil etc se em cinco anos eu não esgotei um bilhão silicado nesse período o sistema não deixa mais você transmitir então você vai ter outra briga com a Receita Federal para reabrir esse prazo então uma coisa é qual período de crédito recuperável para trás então eu vou pegar lá tudo que eu paguei de piscofins fazer o comparativo tirando o ICMS e daí trazendo a Selic para o valor presente isso é o crédito que eu tenho o bolo de crédito que eu tenho outra coisa é para frente quanto tempo eu tenho para utilizar não sei se eu me fiz clara a todos se não fico à disposição aqui para as perguntas obrigada Andréia foi sim quer dizer clara dentro do que é possível ser clara em tributário porque é uma loucura loucura mas enfim gente o tempo está esgotando eu não vou segurar o Caio mais meia hora como eu tinha prometido para vocês mas eu vou pedir que cada um faça suas considerações vou seguir a ordem Ana por favor depois o Caio Falcone e Andréia faça o fechamento para a gente o wrap up Ana bom primeiro eu agradeço esse debate de hoje acho que é sempre muito bom é muito aprendizado é um tema que traz muita preocupação para as empresas e eu deixo aqui como uma mensagem final Caio para vocês refletirem um pouco encontrarem aí o meio termo mais uma vez é um valor muito relevante não dá para a gente simplesmente falar que a empresa já está sendo muito bem remunerada por esse tema não é um tema muito complexo valores exorbitantes honorários exorbitantes acho que não dá para colocar tudo dentro do mesmo cenário então e aí eu peço sim essa reflexão falei do tema das ações passivas mas é uma coisa que nos preocupa então peço que vocês reflitam também e considerem que tributário é um tema muito muito complexo não é fácil para o tributarista definir se vai entrar com ação ou não e eu fico aqui à disposição também falando com a Abrad para a gente tratar desse tema com vocês e eu acho que seria muito salutar encontrar aí um meio termo para finalizar falando do repasse se definido mesmo repasse que seja ponderado uma forma simples uma forma transparente de repasse uma forma que não trave que não traga mais judicialização para dentro das empresas então acho que esses são os pontos que eu agradeço aqui o espaço e oportunidade para pedir para eu refletir um pouco mais e desde já me colocando totalmente à disposição Caio obrigada Ana Caio obrigado doutora Maria João quero transmitir meus agradecimentos à comissão à doutora Maria João à doutora André e à doutora Ana que eu não conhecia ao Falcone bem deixar aqui de fato que eu reconheço eu falei muito que a concessão impõe obrigações mas de outro lado a gente também tem que reconhecer até por conta da essencialidade que a distribuidora ela atua numa função estratégica e ela tem que ser reconhecida por isso por esse papel então assim nós não podemos impor custos impor somente obrigações sem considerar a complexidade que é uma distribuidora eu tenho absoluta certeza que de todos os segmentos do setor elétrico a distribuição é o mais complexo e quem escolhe ser distribuidor está assumindo uma responsabilidade muito grande e parabenizar a todos os tributaristas principalmente que decidiram ingressar com essa ação e que hoje traz essa essa boa discussão de como é que a gente devolve a gente poderia estar discutindo sobre aqui sobre o leite derramado perdemos uma oportunidade mas não é infelizmente e assim a fonte do problema é o fisco não é a ANEEL então vejam aqui na ANEEL o local para a gente congregar esforços até porque a gente vai precisar eu tenho convicção de que embora estejamos caminhando por uma solução de devolução as discussões estão começando e o litígio vai sim de fato aumentar direito a isso cada um compreende que tem o seu e tem sua convicção e como diria um professor meu de faculdade justiça é aquilo que você pede e o juiz dá então a gente sabe que é uma questão complexa então agradecer a todos vocês me colocar também a disposição aqui na assessoria do diretor Efraim como ponto focal mais uma vez sou responsável por esse processo e estou à disposição o diretor Efraim também como advogado do setor inclusive é todos ouvidos como ele pode dizer então obrigado a todos obrigada Caio muito obrigada mesmo pela sua disposição e coragem devia ser aqui esmagado por todos nós que a gente não entrega Falcone também da minha parte que prazer participar aqui discutir com todos vocês esse tema que realmente é apaixonante tenho certeza que a gente vai manter aqui o equilíbrio setorial acho que a gente está caminhando arrumando aqui uma estrutura de modernização que prevê abertura de mercado prevê separação entre estrutura de rede estrutura de comercialização fio e energia que acho que são pontos centrais aqui e esse base de cálculo aqui do CMS do Piscofins é um dos temas que acho que pode garantir aqui um incentivo adequado que promove esse equilíbrio que o Caio ponderou que o Caio comentou a gente certamente espera que a Nel vai continuar agindo com esse equilíbrio buscando esse equilíbrio para trazer aqui incentivos de longo prazo o nosso setor de infraestrutura ele não é o setor de curto prazo é o nosso setor de longuíssimo prazo não é só as ações judiciais aqui tributárias que levam 20 anos mas é também todos os ciclos de investimento de retorno e tudo mais que também tem que ser olhados no longo prazo e o que a gente está construindo agora é base para esse amanhã então queria agradecer também a comissão agradecer em especial o Caio aí que trouxe ponderações muito importantes né no nome do Efraim de toda a Nel para nos ajudar aqui a contribuir a ter os argumentos e a refletir sobre esse tema bom dia a todos obrigada Andréia eu acho que queria trazer também as considerações aí da comissão depois fecho aqui Andréia bom particularmente eu tenho muito a agradecer por participar dessa discussão riquíssima ela é uma discussão difícil até porque ela nasce numa perspectiva tributária mas ela segue de forma muito interdisciplinar então eu acho que a grande dificuldade é agregar e fazer uma convergência de pontos de vista dessas várias áreas do direito e eu eu queria até colocar aqui para vocês que pensando nisso e pensando no que nós como subcomissão de tributação e energia poderíamos ajudar nós discutimos muito essas questões dentro do grupo nós preparamos uma nota técnica que já foi validada pela OAB São Paulo e agora está nas mãos do Conselho Federal da OAB para que a gente possa torná-la pública e daí de certo modo trazer Caio de forma mais concatenada muitas das ideias que eu e a Ana tentamos sintetizar aqui brevemente no prazo desse webinar mas desde já eu gostaria de pessoalmente me colocar à disposição como coordenadora da subcomissão de tributação e energia aqui de São Paulo a Tatiane Pistelli também como presidente da comissão de tributário da OAB São Paulo para colaborar da forma que vocês acharem necessário para esclarecer dúvidas para debater o tema trazendo esse olhar tributário para esse tema multidisciplinar que é essa essa grande bucha que está na mão de vocês e você pessoalmente também eu queria parabenizar porque não é fácil estar em um evento desse e é mais fácil ter dúvidas do que ter respostas quando a gente fala disso e daí tem uma dúvida que eu não queria sair daqui com ela eu queria saber a sua opinião eu recomendo ou não para os meus clientes distribuidores para entrarem com essa discussão de RCS e Piscofins na parte da Selic qual a sua opinião Caio? Obrigada gente agora foi a coroa cereja no bolo você manda ou não judicializar um assunto? a Mara Jô vai dizer o seguinte olha quando tiver um consenso ingresse viu não sei se vai ter que ser o primeiro mas percebeu que muita gente foi vai junto porque aqui no chatelé comportamento coletivo vai você vai junto né estou entendendo Caio bom muito obrigada eu queria agradecer mesmo dizer que realmente é um desafio eu entrei aqui eu sempre cada vez que eu faço um evento desse um café com energia eu saio cheio de energia mas cheio também de dúvidas mesmo para a gente discutir queria também aqui dizer que a Andreia colocou muito bem foi feito umas ponderações dentro da comissão de tributário eles vão ter a nota técnica provavelmente a sendo aprovada na comissão de energia eu queria ressalvar que a gente não teve esse mesmo procedimento de ter uma nota até porque a gente ainda está debatendo as diversas nuances da parte regulatória de energia mas que a gente segue também aí a disposição para contribuir com a discussão lembrando que quando eu falo de comissão de energia a gente não tem só empresas de energia a gente tem diversos consumidores a gente está bem ciente também da questão do que eles estão enfrentando e da visão deles então o momento aqui era trazer esclarecimentos também e acho que isso ajudou muito porque é muito bom discutir com essa interdisciplinaridade houver alguém trazer qual o prazo qual a visão da ANEL o que a ANEL pode ou não pode também misturar misturar porque afinal de contas é um regulador é uma questão também tributária então agradeço imenso foi um prazer tê-los nosso café com energia e vamos continuar rezando para ter todo mundo energia para mais café ou mais café para ter energia também serve obrigada gente até a próxima obrigada por tudo obrigado ao ABEI pelo apoio de sempre obrigado bom dia